Garota que cê já sabe, o cartão faz acontece É nóis que te deixa chefe, é a tropa do 77 Quer usar já silicone, fazer marquinha de fita Pode chamar suas amigas que hoje vai ter hoje É a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77, que faz acontece Oi, ela quer se envolver, quer viver a vida Oi, chama amiga pro rolê A Thalita, a Priscila, que hoje é pai de Raul Mas vai mafo, mafo, é os D da zona sul Tropa do zero Oi, ela quer se envolver Oi, ela quer se envolver Quer viver a vida Oi, chama amiga pro rolê A Thalita, a Priscila, que hoje é pai de Raul Mas vai mafo, mafo, é os D da zona sul Tropa do zero E a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77, que faz acontece Pode se envolver, que os moleque deixa chefe É a tropa do 77 O que hoje é pai de Raul Nós vai mafo, mafo, é os D da zona sul Tropa do zero O que hoje é pai de Raul Nós vai mafo, mafo, é os D da zona sul Tropa do zero RECADO DJ Só de escutar seu beat As putas se molham RECADO DJ